Fala galera, WP Dicas na área, seja bem-vindo ao canal aí, quem não é inscrito e quem é inscrito Estamos aí também para mais um vídeo galera, nesse vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês aí o Tic Taca Um vídeo aí que meu amigo Rogério Gomes pediu para trazer com eficiência O Tic Taca galera, nada é, nada mais, nada menos do que o L1iX Porém, o macete aqui galera, que eu vou ensinar para vocês, é muito simples L1iX, 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 se você tem muitos jogadores, você tem muito jogador lá na linha de frente, na defesa do adversário Eu aconselho galera, você fazer esse seguinte macete, deixa eu tocar lá para trás O cross, vou apertar L1iX com o cross, ele passou, porém eu vou enganar que eu vou tocar para ele Já toquei para o jogador lá na frente, viu não só? Porém, é bom você usar esse macete quando você está na cara do goleiro Antes de eu botar aqui o time do adversário em campo, vou ensinar para vocês aí de novo Eu estou aqui com o Bezimar, L1iX, toquei Aqui vou tocar com o Bezimar, toquei para o Bezimar, só que porém ele passou E o adversário achou que eu ia tocar para o Bezimar O Bezimar nem participou mais da jogada, ele só deu o primeiro passo Ou seja, o seu jogador ali na linha de frente ali do meio de campo Aqui você está com o seu jogador, você está fazendo um contra-ataque Apte L1iX, o Bezimar já passou Só que porém você já engana o adversário tocando para outro jogador Então, fazendo um resumo bem simples, bem rápido aí para vocês O resumo aqui que eu quis, para quem não entendeu, é o seguinte Eu toquei com o Bezimar, vou apertar L1iX para o Bezimar E vou tocar para um dos dois jogadores aqui de baixo O Bezimar automaticamente vai passar Porém, você vai evitar de tocar novamente para o Bezimar Se ele não tiver com chance, claro, de gol, claro Você vai evitar de tocar para o Bezimar, ou seja, no momento que você tocou Toquei, Bezimar passou Só que o adversário, ele vai marcar o jogador que passou Que no caso foi o Bezimar Aí vai ficar um jogador sozinho Isso quando você estiver jogando online Ou contra algum amigo seu em casa Então, no caso ali, o Bezimar passou sozinho Porque o seu oponente, seu amigo, achou que você ia tocar para o Bezimar Você não tocou Aqui, eu toquei para o Casimiro O Casimiro vai passar Porém, já toquei lá embaixo, enganando o adversário Viram só? Então, esse tic-tac aqui é mais um tic-tac 1, 2, 3 Que é 1, 2 E o terceiro toque é chute E o segundo tic-tac, deixa eu botar aqui uns 7 jogadores aí na defesa do adversário, galera E o segundo tic-tac, galera, é L1iX até você conseguir a chance de fazer gol Olha, L1iX, 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 os jogadores vão passando Lembrando, galera, uma tática aqui muito boa que eu uso Enquanto eu estou tocando, eu não estou correndo Não sei se vocês perceberam Enquanto eu estou tocando, não estou apertando R1 Então, só L1iX, só L1iX e mais nada Olha só, já peguei a bola, L1iX, 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 L1iX Você vai tentando fazer jogado, L1iX, L1iX Aqui abriu o gol, não entrou L1iX, 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 L1iX Abriu, vou bater? Será que saiu? Não saiu não L1iX, aí a zaga já pegou Então, galera, a tática aqui que eu uso do tic-tac é L1iX Eu não seguro o R1 em momento algum Aqui eu já posso correr que eu estou no meu campo E o tic-tac é claro que você vai usar apenas no campo do oponente Quando você estiver lá na cara do gol ou se você estiver lá no campo todinho do oponente No campo do adversário E, antes de finalizar o vídeo, galera O que eu vou mostrar para vocês aqui É a minha formação Eu jogo nessa formação aqui Eu já deixei, vou deixar na descrição aí A minha melhor formação ofensiva 4-3-3 Aí, no caso, tem a formação 4-3-3-A 4-3-3-B A minha 4-3-3-A Muitas pessoas não sabem Eles acham que é apenas uma formação ofensiva Porém, o fundamento dela é o contra-ataque E o tic-tac ajuda muito Porém, o tic-tac, ele dá 100% de melhoras no seu jogo Se você estiver jogando com 4 meios de campo Mas varia muito do seu estilo de jogo Esse estilo de jogo meu aqui Ele ajuda muito Porque eu sei muito bem a hora certa de tocar a bola O L1 e X, galera Ele ajuda muito Porém, você tem que saber também Qual e aonde o jogador vai estar para receber a bola L1 e X L1 e X Beleza, galera? Quem gostou do vídeo aí, deixa seu like e compartilha para geral Então, tamo junto Para mais um vídeo aí Quem sabe aí, futuramente É só você botar na descrição aí Um vídeo que você quer que eu trago para vocês Que eu vou trazer com o maior prazer É claro Então, WP Dicas está indo embora Sugestão Pode deixar aí um comentário Que eu trago para vocês Beleza? Até o próximo vídeo, galera Valeu, tchau E fui!